A partir do momento em que a gente recebeu a solicitação, deslocamos em trem de socorro, utilizando a OR como batedora para abrir caminho. A vantagem é que devido ao horário, estava vazio as vias, chegamos cerca de mais ou menos de 4 minutos do local. Ao chegar, verificamos que tinha chama no interior e bastante fumaça. Tivemos que quebrar uma janela para apagar o foco que estava em um dos freezers. E foi feito depois o rescaldo. A confirmação da causa seria feita por um laudo do pericial. O que nos parece que iniciou-se no freezer, através de um curto-circuito. Mas, como falei, a gente não pode confirmar isso sem a perícia devida. A principal recomendação é que sempre faça o check-up. É uma mantenção preventiva dos fios, verifique fio se não está desencapado, verifique se não há um superacrescimento no aparelho. Às vezes ele superaquece em dias anteriores, está havendo uma questão de superaquecimento. Pode ser um pequeno curto que está iniciando. E o principal é manter a instalação elétrica em dias, a questão da verificação preventiva.